Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como saber quem enviou um PIX pra você na Caixa Econômica Federal, ou seja, vou te ajudar a identificar quem te enviou o PIX, tá? E é muito simples, depois que você tiver conectado a sua conta, primeiramente você vai clicar aqui em PIX, clicando em PIX vão abrir aqui algumas opções pra vocês, dentre essas opções vocês vão clicar aqui nessa última opção, Extrato PIX, clica, e agora você clica em Consultar. Clicando em Consultar você vai ser redirecionado pra essa página, aqui você consegue pesquisar os PIX de 2021, tá? Meses anteriores, nesse caso aqui tá 2021, mês de outubro, quer ver o mês de setembro, clica em setembro, e automaticamente vão surgindo aqui novos meses, tá? Agosto, enfim. Mas vamos supor que você queira, por exemplo, saber quem enviou um PIX em dezembro de 2020, como é que você vai fazer? Você vai clicar no ano primeiramente, clica, observem que aqui tá marcado o mês de outubro de 2020, o que é que você vai fazer? Você vai clicar primeiramente em novembro, por mais que você queira ver de dezembro, você clica primeiro aqui em novembro, vão abrir aqui as movimentações que você fez. Nesse caso aqui não tem PIX que foi recebido, só enviado, eu quero ver quem enviou o PIX pra mim em dezembro de 2020. Então eu vou clicar aqui em dezembro, o sistema vai procurar, pronto. E aqui, ó, observem o PIX recebido, esse PIX aqui que eu quero ver quem enviou pra mim, então eu quero identificar. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou clicar, clicando automaticamente, você vai ver aqui o comprovante praticamente, você consegue salvar o comprovante, consegue compartilhar o comprovante, e vem as informações do pagador. Então aqui eu consigo ver meu nome completo, porque eu enviei de uma outra conta da minha titularidade aqui pra conta da Caixa Econômica Federal. Então tem a data, 31 dos 12 de 2020, e aqui você consegue ver outros, tá? Tem ID de transação, tudo direitinho. Você só faz pesquisar, nesse caso aqui foi dezembro de 2020, você pode ir voltando, e aí você vai ver meses anteriores de 2020, é só ir clicando no mês anterior e vai aparecendo outro, outro, tá? Quer ir pra 2021? Clique em 2021. Pronto, aqui tá o mês de outubro, vamos supor que eu queira ver setembro. Clique em setembro, observem que agosto já aparece do lado. Aqui tá mostrando o Pix que foi recebido também, tá? E aí você clicando, você vai ver o extrato, mas aqui também já tem logo de cara o pagador, ou seja, a pessoa que enviou o Pix pra você na Caixa. Então é esse aí o processo pra saber quem enviou o Pix Caixa pra vocês, pra ter ajudado você a identificar quem enviou o Pix na Caixa Econômica Federal. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.